Tudo bom? Riquezas da minha vida filó da série da terra. Olha só, vocês não fazem ideia do que as pessoas me pedem receita para as mãos, pés e rosto. É incrível! E eu vou te dizer que essa mistura é uma misturinha mágica. É isso mesmo. Olha só, nós vamos usar só dois ingredientes e essa mistura tem uma ação de hidratar, clarear, olha só, é uma mistura assim surreal, clarear e também nutrir ao mesmo tempo a sua pele. Olha só que incrível! É isso mesmo. As pessoas falam assim, ai filó, eu faço um monte de procedimento no meu rosto, eu faço um monte de coisa, de peeling, de não sei o que, mas as minhas mãos estão envelhecendo muito rápido, estão escuras, estão manchadas. Então assim, ó, eu vou te dizer que essa receita é incrível. Basta você fazer à noite uma vez por dia que você vai já notando a diferença porque ela é incrível mesmo. Enche de joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz porque aqui a gente aprende brincando e com receitas caseiras e dicas da época da vovó, vi-se? Filó, docer! Olha só, preste atenção, vamos usar só dois ingredientes e é muito fácil. Você tem um creme dental em casa? Não aqueles que vem a cor da pasta coloridinha, não. Compre uma branquinha e pode ser a marca que você tiver em casa, a marca que caiba no seu bolso. Isso é importantíssimo. Você anda com os pés rachados também? Isso aqui vai te ajudar. E de mais ressecados? Você anda com eles manchados? Você também tem chulé? Isso aqui também acaba com chulé. É um trem impressionante, gente. Cor de doido, cor de doido. Olha só. Filó, muitas pessoas vão me perguntar, eu posso usar essa mistura no rosto? Pode, mas você deve deixar pouco tempo e tem que fazer à noite longe da luz que é bem bacana, tá? Então, assim, se você for fazer no rosto, você deixa cerca de 5 a 10 minutinhos, já tira e passa o hidratante de sua preferência pra você dormir, ok? Olha só, nós vamos misturar a vaselina. É isso mesmo. Filó, onde eu encontro a vaselina? Em farmácia, gente, é super facinha. E vamos usar o creme dental. Basta você pegar, é uma coisa de um dedinho, você põe uma gotinha do creme dental e uma gotinha da vaselina. Você vai misturar, certo? Vai misturar nas suas mãos e aí você vai passar no lugar que você quer clarear, hidratar profundamente. Então, se for as mãos, você passa nas mãos assim, ó, fazendo movimentos circulares. Se for os pés, você também passa nos pés fazendo movimentos circulares, passa no meio dos dedos, certo? Nas mãos e nos pés, você pode deixar entre 10, 15 minutinhos. No rosto, entre 5 a 10 minutinhos, entenderam? Então, é só você misturar, é muito fácil um creme dental bem branquinho. Não é aqueles coloridinho por dentro que tem verde, tem azul, né? A mistura de branco com azul, branco com rosa, branco com verde, não. Por quê, Filó? Porque a pasta de dente, quando ela é só branquinha, ela tem um poder de clarear mais fácil, é mais forte, tá? Pra clarear. E é muito bacana a ação dela. Por isso que você pode deixar só alguns minutinhos que você já tem bom resultado. Faz todos os dias até atingir o resultado que você deseja. Faça à noite, deixe uns minutinhos, depois você passa o hidratante de sua preferência pra você dormir. Amou a receita? Jura? Então, enche de like, se inscreva no canal, ative o sininho, já conte aqui nos comentários de onde você está me assistindo, cidade, país ou estado, porque eu quero sempre te conhecer melhor. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo agora no seu Facebook, porque tem muita gente sofrendo com mãos escuras, né? Com pés judiados, com rosto judiado. Não se esqueça jamais de compartilhar, porque é muito bom ajudar o próximo. Então, compartilhe no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família, porque as dicas também são super baratinhas e isso tem sido importante aí pro bolso do brasileiro, não é verdade? Filó da série da terra! Meu amor, vamos dar um jeito, então? Nesse pé, nessas mãos e se precisar, nesse rosto. O cheiro bem gostoso da filó. Não se esqueça que eu amo vocês demais da conta. Ah, no meu Facebook como está, Coisas de Filó, está bombando Coisas de Filó, o meu Instagram Coisas de Filó Oficial, Coisas de Filó Oficial. E lá no Instagram a gente se diverte demais nos stories e no feed também. Então não se esqueça de seguir as minhas redes sociais, porque olha, a gente tem sido muito feliz junto, viu? Eu amo vocês demais da conta. Bora compartilhar? Tchau.